e aí pessoal aqui é o leo e hoje vem trazer pra vocês um site muito legal é pra você que quer ganhar dinheiro com a internet é através do magazine luiza você pode criar a sua própria loja virtual e ganhar dinheiro com isso já vou explicar todos os passos detalhes que você tem que saber e se você quer ganhar dinheiro com o youtube tem um curso específico pra isso o curso que ensina tudo o que é necessário para ganhar dinheiro com seu canal sem depender vamos dizer assim os anúncios que aparecem no seu canal sem depender do adsense do youtube vou deixar o link do curso na descrição e também uma anotação aí na tela e no vídeo e agora voltando ao tutorial você vai entrar no site e nem lenta a descrição que a magazine você ponto com o br e você vai criar a sua conta é muito tranquilo se pode jogar com a sua conta do facebook depois terminar de preencher o cadastro e você vai criar o nome da sua loja no caso coloquei magazine você ponto com br barra é magazine tech droid é só de exemplo mesmo então você vai criar um um museu assim uma url personalizada pra você não personalizado pra você poder divulgar então você pode divulgar sua loja e quem comprar através da sua loja você ganha uma comissão então pra ganhar 200 reais com isso aqui é muito tranquilo tá 4 vendas você faça 10 vezes você faça já consegue esse valor o legal é que você pode personalizar totalmente a loja então tem aqui ó tem o banner a capa igual do facebook e youtube com uma capa personalizada se pode colocar o seu avatar personalizado se coloca seu nome aqui você pode deixar uma mensagem para quem for acessar sua loja tá por exemplo um e mail de atendimento será um whatsapp de atendimento algo nesse estilo ou mensagem qualquer de uma promoção para os seus usuários aqui tem a vitrine então você pode colocar aqui produtos em destaque categoriza em destaque por exemplo os smartphones da motorola com até 21% de desconto descontos de dias da mãe é das mães e assim vai tá aqui tem os produtos em destaque você vai adicionar no caso aqui como é um uma loja voltada mais um público que tem interesse mais por smartphones tablas não coloquei por exemplo smartphones aqui se vem aqui que ele quem é seu produto e aqui você tem as categorias está no caso que ele colocou as categorias no geral vou pegar que é smartphones deixa eu ver aqui smartphone samsung por exemplo então tem esse galaxy s4 aqui ó você ganha até 51 até não você ganha 51 reais de comissão caso você faça uma venda desse smartphone tem aqui ó é galaxy a 7 se você fizer uma venda de smartphone você ganha 71 reais de comissão galaxy s6 se você fizer uma venda de smartphone você ganha 100 reais de comissão s6 outra versão que também 100 reais 107 reais s6 ed 115 galaxy a 3 é 33 é de comissão então cada smartphone tem uma comissão específica é galaxy s6 ed 131 por exemplo adicionar que esse smartphone esse outro aqui e esse aqui então ele já aparecem aqui tá até aqui ó lenovo é s6 é k5 e assim vai e bacana é que a loja fica dentro é vamos ver se as páginas da loja ficam dentro do seu site mesmo tá a pessoa não clica no produto e vai lá para o site do magazine luiza é como se realmente fosse a sua loja eu tenho carrinho tem botão comprar tem tudo bem bacana então aqui ó lenovo k5 que tem o preço tem aqui o cara digitar o step dele fazer o cálculo as fotos ficha técnica apresentação do smartphone aqui tem a opção para deixar os comentários dele tá tudo completo como se fosse a sua loja virtual a vantagem você não precisa fazer nada é só vir aqui configurar a loja que você quer personalizar a loja começar a divulgar cada venda que foi feita você ganha uma comissão sempre se entregar produtos atender o cliente você fazer nada tudo isso é feito pelo magazine luiza tá e você só ganha a comissão muito bacana o site tem aqui o https é uma página segura isso passa mais confiança para quem for comprar aqui com você então eu acho que é um sistema bem legal e para você ganhar uma grana bacana não é tão difícil tá é só divulgar um pouco e não tem erro beleza então vou deixar o link para você se cadastrar na descrição vou deixar o link dessa loja que eu criei aqui só para o teste para vocês verem como é que é eu fico por aqui um grande abraço e até o próximo e aí e aí e aí